Eu lembro que quando a gente jogou Primeira Minisa também era bem assim, né? A tela de loading era extremamente rápida. Seguidora, mais uma conquista. Eita que tem uns efeitos esquisitos aqui no... Ó, tem uns quadriculados estranhos. Nossa, aqui já tá um pouco lagado, já. Alguém está aqui. Olá? Alguém? Eu consegui encontrar eles no parque esta tarde, Na manhã, depois de conversar com o gerador de fábrica, Dinar. Um momento orgulhoso. Alice tem aprendido a contar com três com seus blocos. Ela fez. E se ela fez, ela me mostrou. Lá. Ela... Ela fez. Ela fez outra coisa do relógio, né? Não tinha nada. É que estava, mas eu não? O risco someday será lindinado. Estranho. Estranho. Tá, vou seguir por aqui, né? Ó, mais uma... Mano, se sente a prião desse daqui e tiver um bicho dentro, eu vou, sei lá, vou... Vou sair correndo. Ok. Ok. O coração não esperava que fosse cair. A gente tá num mundo estranho agora. Como é que faz? Ok. Ok. Direita e esquerda. Direita é o caminho. Óbvio, né? Sempre. Não sei porque que eu ainda tento ir na esquerda. Tem algum motivo de a gente acender isso aqui? Desperdicei um fóssil só pra acender essa tocha. Valeu a pena? Não tem cara de ter valido a pena. Essas são as ruínas? É uma caverna, né? Tá numa caverna aqui, muito louca. Não tem cara de vergonha, né? É uma caverna. É um lugar certo? Pode ser? Um lugar certo? O que é isso? Meu Deus, podia ser eu ali caindo. Não precisa explicar não, Magda, a gente descobre. Eu estou fazendo perguntas retóricas aqui porque, né, eu realmente já estou curioso ainda. Estou tipo, ué. Tá, não vai ter leitura. Nenhum progresso. O tempo não muda nada. A luz não se move pelo céu, nem fica mais forte ou mais fraca. Mesmo assim, o tempo passa. Minha boca está seca. Sinta as dores da fome. As notas de Weyer previam a instabilidade do fluxo do tempo ao redor das junções entre os mundos. Onde um simples passo pode transportar alguém entre anos. Mas preservar o corpo no estado atual. Ou, de fato, foi o corpo que mudou. Mas o tempo não passou para o mundo ao redor. Foi isso que aconteceu? Será que esse mundo todo está congelado no momento após sua destruição? Como eu posso saber? E o que mudaria se eu soubesse a resposta? Eu desisti de tentar encontrar o portal. Talvez eu pudesse aplicar as previsões de Weyer ou Weyer sobre a fragilidade do tecido entre os mundos se eu pudesse mapear... Espera. Entre os mundos, se eu pudesse mapear isso de alguma forma. Tá dando uns negocinho na tela. Quando a gente tá, tipo, muito, né... Muita exposição no escuro barra monstros. Mas, gente... Mas, gente... Isso aqui dá que pisar em pedra molhada. Tem que ter cuidado por onde anda. Oh, Cristo. Não vai nem essa estátua. Esse cogumelo. Pô, esse daqui dá um belo... Uma bela thumb, hein? Uma bela thumbnail. E, provavelmente, quando eu for postar no YouTube, quem sabe eu não use. Vou dar mais uma nota. Ih, tem um corpo. Estou derrotado. Não há como voltar. Não há para onde ir. Eu tentei encontrar o portal. Mas não existe nenhum. Eu triangulei os pontos mais fortes com os cálculos de Levi. Mas não posso abrir uma fenda, pois não tenho o medalhão do viajante. Eu não dei ouvidos ao aviso de Brennenberg. Mas que outra escolha eu tinha? A sombra sentiu a orb. Eu tive que arriscar tudo e atravessar o portal. Não há água, nem qualquer outro meio de subsistência. Não vou viver muito tempo. Se você, leitor viajante, seja qual for o mundo de onde veio, se você compreender e souber o bastante para falar com aqueles do mundo humano chamado Terra, diga-lhes isso. Eu fui o primeiro a solucionar os mistérios dos construtores do portão. Fui o primeiro a ser humano a atravessar as barreiras entre os mundos. E o professor Thunston Aloysius Herbert, de Cambridge, Inglaterra, fui o primeiro. Que Deus me perdoe. Tinha alguma coisa atrás? Eu nem vi, né? Eu suponho que você é o professor Herbert. Mas quando a gente se derrubou, não assim. Tem que ter um caminho de volta. Pontos fracos, mas sem medalhão. O cara mapeou aqui um monte de coisa, mano. O cara pegou até as plantas estranhas. As sombras dos mortos nas ruínas. Os que viveram aqui eram humanos, ou quase. Então talvez essa fosse Zerzura, afinal. Ou o Eden, ou alguma outra fortaleza da humanidade. Mas, o que quer que tenha sido esse lugar, ele foi destruído. Esses devem ter sido os construtores dos portais. Mas que horror poderia causar tanta destruição? Certamente, nem mesmo a sombra pode destruir o mundo inteiro. Não há sinal de um portal. Mesmo que eu encontre um orbe. O orbe foi perdido para a sombra. E eu não tenho outro. Há mais alguma coisa aqui, se movendo na névoa. Vejo luzes brilhantes quando ele caça. E ouço seus gritos. Não acho que esteja vivo. Não sei se a gente já pegou tudo, né? Memórias, tem mais coisa para a gente encontrar. Aí daqui são os loadings. Até os loadings estão salvando nos arquivos. Espera, para o caso, para o episode de Almeida. E aí? Para o caso de Almeida? Não sei se você quiser por alguém. Não sei se você tem que encontrar. Mas não sei se você ainda encontrar. Mas não é uma coisa para ninguém. Eu acho que eu pediu. Os doce que estão começando. Eu acho que eu estou atingando para o quê. É uma coisa para o que eu estou levando. É outra coisa que você está a gente encontrar... É outra coisa que eu estava fazendo. Isto é, olha aqui. Tuarengues a chamam de Mulher das Tendas ou Mãe de Todos Nós. O Kel Hanan, uma tribo local ligada aos Tuarengues, a chamam de Grande Rainha. Nas lendas, ela é Tin Hinan, uma princesa bérbere que encontrou uma fonte de alimento no deserto e fundou uma tribo Tuarengue. Tuaregue, meu Deus, não tem nenhum N ali, eu tô lendo um N no meio. O monte foi batizado em nome dela e, de fato, seu corpo pode estar lá dentro. Nas ruínas logo abaixo da superfície, mas há mais, muito mais, nessa estrutura. Está claro que as ruínas mais profundas são romanas, como o Eyer previo. E lá podemos encontrar um mitreu construído pelos romanos para proteger o caminho que procuramos. Uma vez lá dentro, que maravilhas encontraremos? Essa questão, né? Que maravilhas? Será que vão ser maravilhas ou serão... O que vão encontrar de maravilhas? Desastres? Está um pouco escuro? Ah... O que é denn eu vou encontrar de vista umシルク nenhum Ford? Eu estou andando aqui sem rumo, velho. Quer dizer, eu estou seguindo as luzes, né? As luzes parecem estar nos mostrando algum caminho. As luzes parecem estar nos mostrando algum caminho. Nossa, e eu não tenho mais nenhuma... Nenhum fósforo. É que susto. Não sei ouvir um barulho. A gente tem que subir, né? Como é que a gente vai subir? Achei. Meu Deus do céu. Achei. Meu Deus do céu. Oh, graças a Deus. Este é o que eu vi. Está funcionando. Os cálculos de Levy aplicados às medições mostram claramente uma variação, como se houvesse grandes centros de atração que puxam tudo para si. Esses devem ser os pontos fracos de que Weyer falou. Identifiquei dois bons candidatos e um excelente, mas não tenho como prosseguir. O medalhão do viajante, de acordo com Weyer, deve focalizar essas energias e fazer os pontos fracos se abrirem, formando uma fenda entre este mundo e um outro. Mas eu não tenho um medalhão. Se me lembro bem do tratado deles, as fendas podem se formar sem um medalhão. Mas isso depende do alinhamento das esferas e das estrelas. Não posso mover as estrelas. Vou achar um jeito. Eu preciso. A minha busca é uma escolha. Onde é que era isso? Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Tem monstro, ai meu deus. O que aconteceu com eles? Não. Parece que a gente ainda continua no mesmo lugar. Agora eu vi o monstro. É para lá, é para lá. Aqui não vai ter nada, só mais um corpo. Oh, Cristo. Ué? Ou mortos. Estão procurando algo? Não, estou na direção do barulho do monstro. Vou escorregar. Não dá para enxergar nada nesse lugar. O que é que você está fazendo? O que é que eu fiz? Erro. O que é que eu fiz? E aí é sacanagem. Você entra numa porta de lado e você cai num lugar que é um buraco. Meu Deus, esse negócio de dimensão é maluco. O que está acontecendo, mano? Estou um pouco perdido ainda. Aparentemente, daqui é uma memória dela. Eu não me importo da obra. Isto é tão oficial como eu precisava ser. Sim. Eu amo você, Selimna. Coloque o reino maluco. Oh, meu coração. Eu vou colocar o reino maluco. E você vai usar a minha. Eu era 16, eu acho. E eu deve ter entrado com o reino maluco. Mas, sem curfego, sem ruas de abertura. Só esse compass. Ele disse que era assim que eu sempre encontraria meu caminho para casa. Eu gostaria de conhecê-lo melhor. Hum, e assim eu. Eu... Eu... Eu tenho que me lembrar. Encontre o Selim. A comida está pronta. Oh, posso ver? Não está terminado. Hum... É terrível. Absolutamente terrível. Ah, sai daqui! Sim. Ok. Eita, a porta está aberta agora. Não estava aberta antes não. Selim? Selim? Eu estou aqui. Não! Alice? Não. Não, não, Alice. Alice! Não, não, Alice! 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 Não... O que é isso? Um bebê gigante agora. Resident Evil 8. Meu Deus, mas o que está acontecendo? O que é isso? O que? Alice? Selim? Não. O que é isso? Alguma coisa é... diferente. Eu sinto que eu não adoro meu corpo. Oh, que diabos? Eu estou pesado. Meu sangue me parece... Oh, meu Deus. Não quero ficar no escuro de propósito para poder enxergar alguma coisa. O que é isso? Dá para acender? Já pensou, né? Talvez não fosse uma trama. O professor Herbert chamou-lhes riftes. Um caixão entre os árbitros. Esquerda ou direita? Lavante para a esquerda. E obviamente não tem nada. Calma, tem sim. Não foi de todo mal. Tente de manter calma. Isso é o que o doutor disse. Oh, isso é melhor. Meu Deus. Pior que eu não estou com medo, né? Nem tenso também. Eu estou bem de boa com esse jogo por enquanto. Se começar a aparecer os bichos, quem sabe, né? Nossa, isso vai dar muito ruim. Deu? Passou ou passamos? Tem uma luz ali? Tem uma luz aqui. Vai, vai, vai. Ai. Nem precisamos usar o fósforo. Mano, mas esse negócio de fósforo... Eu acho que... Será que a gente perdeu alguma coisa? Não é possível que ele tenha prendido a lamparina ou coisa do tipo. Tem um pinho da sombra em 2 em 30 minutos. Tem um poupilão de luz mais um pouco. Eles não egros fazem aqui. Ele tem um pão em 1.2 em 20 minutos. Esse negócio de... Não é possível que ele tenha orar um outro... Tem um pão em 1.3 em 2.3 em 1.3 na 2.3 em 2.3 em 2.3 em 1.3 em 2.4 em 1.3 em 1.3 em 2.3 em 2.3 em 1... O que é que ele está aqui? Ele estava... Ele estava... Ele disse que ia deixar ele. O que é? O que é? O que é? O que é? Oh, meu coração. O que é? Elis... Elis vai ter uma sista. Estou morta. Estou morta. Eu me lembro. Oh, porra. Porra, eu me lembro. Estou morta. Oh, Selim. Eu me lembro de ele em Paris. Ela já estava grávida antes. Ela já estava grávida antes. Nós quase não viremos porque eu estava... Eu... Eu... Eu vou ter outro filho. Jesus. Selim... Onde você foi? Não. Ei, caramba. Selim? Não. Não, não. Oh, não. Porra. É ele? Selim. Não. Porra. Não, porra. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui agora. Porra. Porra. Meu coração. Você é meu coração. Ah! Ah, ah! O que faço? Nós acabamos de encontrar você. Eu sei. Eu não vou viver. É Tassi o nome Meu coração Meu coração Ainda quente Ainda quente Ainda quente Meu Deus, se eu ainda tivesse sido aqui Eu não estava aqui Por que estávamos juntos? O que? Não Eu não posso ficar aqui Eu estou tão, tão, tão feliz, meu amor Eu faço tudo que eu posso para manter a sua vida Eu não posso fazer isso Não sem você Não sem você Não sem você E por que você tinha que ir? Não 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 É só Viva 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 Para o filho Vamos Há Tem que ser algo que você pode fazer O que? Olá? Aparina simplesmente sumiu. Vamos lá. Abre você! Meca. Acho que essa é a palavra para ele. Deus do céu, olha onde estamos. O que vamos fazer? Eu não acredito que esqueci disso. Beleza para o trabalho, como você disse. Encontre os outros. Volte para casa. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não! O que é isso? Nossa, a taba Eu achei que ela tinha atravessado Eu não consigo mexer nela mais Achei que ela tinha atravessado o chão Pressione Amortecer sua queda Aham Esse lugar a gente já esteve? Acho que não, né? Tá Pra lá, pra cá Tem dois caminhos pra gente seguir, aparentemente Aqui parece que tá fechado Não é um amigo, Cephas Conta suas estrelas sugestões, velho Chan Ele poderia ter vindo no meio de nenhum lugar Não se preocupe, Jonathan Cephas, água, um mapa Há alguma coisa Mesmo se não tem alguém em casa Os Lycans vão ter que se apoiar Eu te pedi O que foi? Que ele foi? Tchau, tchau. Tá, eu não sei se eu devolvi pra esse lado primeiro, se eu vou pro outro. Tá, o que que são esses números? O novo pessoal que ficou de guarda aqui, talvez? Mais fotos. Ih, caramba. Vai dar ban aqui. Não pode mostrar essas coisas, não. O que é isso? Um relógio. Tá, deixa eu explorar esses cantos aqui, vai. Antes de entrar lá, que ali parece que é o objetivo. E Rakim encontrou a história da tribo local, os Kel-Hanan. Eles eram tuaregs que recusaram o chamado do Islã, pois sua ancestral, Tim-Hanan, que trazia cura e fertilidade do pela areia. E como eles poderiam duvidar do que viram com seus próprios olhos, houve uma luta, como sempre há nessas situações. Mas o Kel-Hanan eram ricos e compraram a paz com o comércio de sal e carne. Não, não. É um momento eu buguei ali, né? Desaprendi a ler por um segundo. Eu quero saber como é que a gente enche o nosso... Óleo. Da lamparina. Mala, você ama ela? Eu sou do Sudan, Sr. Sterling. Isso é Algérias. Pode ser Tin Hinan, a mãe do Tuareg? É um estilo estranho, mas... Não é pra gente encher o nosso óleo. Deixa eu conferir uma coisa. Memórias. A gente perdeu algum? Por enquanto, tá. Perdemos uma. Tem um aqui perdido. É lá atrás? Tem cara de ser mais atrás. Lá nos sacos de areia. Putz, já passou já, né? Não dá pra voltar mais. Ai, caramba. Perdi. Eu acho que eu perdi. Não vai dar pra voltar. Só se eu me jogar, né? Mas acho que eu não vou aparecer lá em cima de volta, não. Mano, como assim eu não peguei o negócio? Então é isso, né? Perdemos uma das primeiras memórias já. Agora o que acontece? O jeito é seguir reto mesmo. Segue em frente. Não. 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 Tenho certeza de que tenho. Porra. Eu queria que eu pudesse me lembrar. Contratado da Triple Crown. Nos encontramos em Londres. Trabalhou em muitos projetos. Mas nunca fora da Inglaterra. Sujeito legal. Parece um cachorrinho empolgado. Desesperado para experimentar a verdadeira África. Ele vai trabalhar bem com a Tassi e a Eva. Mas precisamos ter certeza que o Leon não passe por cima dele. Ah, Jonathan é ótimo. Primeira vez fora do mundo e tudo é maravilhoso. É como ter uma criança junto. Ah, meu Deus. Desculpa, Tassi. Bem-vindo ao fim do mundo. Vamos olhar para frente. O resto de vocês, o resto de vocês. Não vai ter muito tempo. Tassi, o que diz o signo? Meu francês é pobre. É só... É só que eles estavam um longo caminho de casa. Bom, e aqui tem outra... Outra visão, né? Preciosa, June. E olha você. Mano, é muito bonito essas... Telas de carregamento. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.